Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como espelhar a tela do celular na TV Box MXQ Pro 4K Então, bora lá? Então galera, a TV Box MXQ Pro 4K, ela já vem com um app aí de espelhamento Nós podemos vir aqui em My Apps e aqui nós podemos estar encontrando ele, que é esse app aqui, que ele se chama Miracast Receiver Aí nós clicamos Pronto, aí quando estiver nessa tela, ele já vai estar pronto aí pra estar fazendo o espelhamento Lembrando que tanto a TV Box como o celular devem estar conectados na mesma rede Wi-Fi Agora, nós vamos estar pegando o celular Já peguei aqui o celular E nós vamos na parte, no caso de espelhamento Nós descemos aqui a tela dele E aqui nós podemos estar encontrando a opção aqui, ó Transmitir tela Nós clicamos nessa opção Vai abrir aqui essa janela Aí nós clica aqui em Mais Configurações Aí aqui nós clica nos três pontinhos, no canto superior direito aqui da tela Pra abrir as opções Aí vai aparecer essa opção aqui Ativar display sem fio Aí nós clicamos, marcamos aqui essa caixinha Pronto, aí agora Como vocês estão vendo aqui Vai estar aparecendo a TV Box Aí agora nós vamos estar clicando aqui na TV Box E aqui tem um nome aqui embaixo Display sem fio Quando nós clicarmos Vai estar conectando e vai estar aparecendo ali na TV Vou clicar aqui E... Olha aí galera Já apareceu aqui a tela como vocês estão vendo, ó Vocês podem ver aqui no celular Conectado Aí, ó Tudo que eu fizer aqui na tela do celular Olha aí Vai estar fazendo ali na TV Box Se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu!